Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, jovens e todo mundo. Eu sou o Haruki e hoje vamos falar sobre coisas que me irritam e podem ser que irritem vocês. Coisas que podem ser que irritem vocês e não me irritem. Coisas que irritam é o centro do vídeo de hoje. Vamos lá. Começando com spoilers. Spoilers tem o lado das pessoas que gostam e não gostam. Eu, digamos que eu não digo pra spoilers. Se eu receber, tipo, ver na rede social, eu não vou criar um caos por ter recebido. Fazer o quê? Eu entrei na rede social e sabia que ia correr o risco daquele dia de ter um spoiler e não reclamo. Mas sempre tem aquela pessoa que faz um estardalhaço por causa do spoiler. Pra isso, eu já faço a pergunta. Por que, desgraças, você entrou na rede social no bendito dia que ia ter o episódio, o lançamento do livro, mangá, do filme, do anime? Por que você entrou na rede social antes de assistir? Se você não queria receber a desgraça do spoiler, não entrasse. Mas tá bom. Me acalmando agora. Também, as pessoas que dão spoiler. Por que desgraças também tem que dar o spoiler? Custa esperar um pouco? Não custa, né? Se você viu no dia da estreia, eu sei. Mas só fala, só comenta. Meu Deus, que filme, que coisa boa. Essa cena foi épica. Não dando spoiler, mas falando de uma cena que você sabe que não vai dar spoiler. Mas não, a desgraça da pessoa, já no dia que viu, e se foi perto do lançamento, não pode ficar com o bico calado. Tem que dar o spoiler também. Vocês também que dão spoiler, vou falar, hein? Eu nunca disse que eu não dei spoiler, então não estou falando de nada. Mas tanto quem dá spoiler, como quem recebe spoiler e faz um estragalhaço, chega a dar uma irritação se você ver os dois pontos de vista. Mas agora vamos mudar de ponto de vista. Outra coisa que irrita. Trânsito. Pelo amor de Deus. Não tem coisa que mais se irrita. Pelo amor de Deus. Você sai, digamos, adiantado ou atrasado. Você sabe que você tem que chegar no horário. Agora, se você está adiantado e pega um trânsito desgracento, você ainda não vai ficar tão preocupado. Mas e se esse trânsito faz com que você ainda não tenha chegado no ponto e você já está quase na hora da tua aula ou da tua reunião de trabalho? Então, como é que fica? É uma coisa que preocupa e já deixa você irritado. Você saiu, digamos, quatro da manhã, quatro e meia, cinco, para chegar oito horas e são sete e trinta. Você ainda não chegou. Nossa, ô coisa que irrita. Já se você saiu atrasado, você já sai correndo, quase sem pentear o cabelo, já sai sem comer o café da manhã, você já sai bravo. E você já fica bravo se você não chegar, porque o trânsito também é uma coisa desgraçada. Porque tem aquelas pessoas que não sabem dirigir. Andam a vinte por hora, dez por hora, parece que não aprenderam a dirigir. Eu não estou falando das pessoas que estão aprendendo. Estou falando das pessoas que já dirigem faz um tempinho, digamos, um ano. Então, por que andar devagar se você sabe que você pode um pouquinho mais rápido? Mas tá bom. Coisas que podem irritar. Vamos para outra. Vamos para... Deixa eu pensar. Como esse canal tem um pouco... É mais focado em anime, vamos falar um pouco de qual anime é o melhor. Isso é uma coisa que irrita. Porque custa você gostar, digamos, de Naruto, Dragon Ball e One Piece? Não custa. Mas não. Tem que ter a guerrinha de fanboy. Tipo, Naruto é melhor que Goku. Goku é melhor que Naruto. One Piece acaba com os dois. Não. One Piece não é... Não. O Luffy não acaba com os dois. Então, pra quê? Você não pode gostar dos três e respeitar? Não tem um melhor que o outro. São várias histórias. Mas pra que ficar... Parece como futebol. Tipo, Naruto é Barcelona. Antibar Bombol é Real Madrid. É tipo isso. Tá virando daqui a pouco isso. Porque a competitividade de querer ficar disputando qual é o melhor. Chega a um certo ponto que irrita. Pô, todos são bons. Não tem por que ter briga. Mas vamos para outro assunto que pode ser que irrita você. A aeroporto. A aeroporto é uma coisa desgraçada, se você for pensar. A aeroporto é legal. É legal. Acho que nas primeiras viagens, deve ser bom. Quando você já começa a viajar muito, é legal, né? Pô, você tá viajando, mas... E a bendita hora que você apaga excesso de bagagem? Ô, coisa desgraçada. Você sabia que você ia apagar excesso de bagagem. Mas e quando fazem taxação de importação, essas coisas, todas essas burocracias? Ou quando você não recebe a mala? Nossa, não tem coisa que deva deixar você mais preocupado e bravo. Diga nos comentários se isso já aconteceu de você, de você não receber sua mala, que tava com o teu notebook e coisas importantes como câmera. Deve ser bem preocupante da raiva. Diga se você já perdeu alguma coisa importante sua numa mala e você não recebeu. Ou você recebeu depois. Mas, outra coisa que enrita você. Deixa eu pensar. Visualizar a mensagem e não responder. Nossa, esse que tá no ponto. Ah, WhatsApp. Uma ferramenta que deveria ser usada só pra trabalho, mas não. É usada pra fazer você ficar com o teu humor no dia bravo. Por quê? Há pessoas que são ocupadas, tudo bem. Sem problema. Mas, essas pessoas que não são... Vamos lá. Você manda uma mensagem, a pessoa... Uma mensagem não. Manda uma pergunta. É importante o assunto e a pessoa não responde e visualiza. Custa responder a desgraçada pergunta? Não custa. Porque é uma pergunta importante. Mas não. Você não responde. Você fica trocando foto de perfil em rede social e escrevendo porcaria em rede social. Mas se você responde a mensagem que é bom, você não responde, né? Mas, isso é só um ponto de vista. Já se é uma mensagem que não tem tanta importância, é sem problema. Mas se é uma pergunta importante, eu acho que não custava responder. Agora, vamos para o outro ponto de vista do WhatsApp. Quem manda mensagem de hora em hora, pelo amor de Deus. Porque tem a pessoa que responde, porque veio que recebeu a notificação e já quer mandar mensagem porque é legal. Tipo, e as pessoas, a maioria das pessoas já acha que é interesse. E não. A pessoa, digamos que, ou tem uma mania ou um toque e só quer responder na hora. E tá sendo legal, simpática. Porque tava livre naquela tempo. Mas a outra pessoa não. Daí a pessoa vai me dando mensagem, mensagem, mensagem. E se você não responde, ela já fica brava. Achando que você é... Sei lá. Mas custa. A pessoa não respondeu porque ela estava ocupada nem no momento. Então, o WhatsApp tem esses dois lados. As pessoas irritantes que mandam mensagem. E as pessoas babacas também que não respondem mensagens. Mas, outra coisa que pode ser que irrita você. Vamos lá. Deixa eu pensar. Supermercado. Ah, coisa bendita. Eu não vou muito em supermercado. Eu não gosto de supermercado. Porque, além de ter uma fila... Meu Deus. Fila. É isso que a gente vai falar. Fila no açougue, irrita. Mercado cheio, calor. Criança gritando pra mãe que quer salgadinho. Que quer bolacha. E fila do panificadora. E a fila que mais acaba com teu coração. Meu jovem, minha jovem. A fila do pagamento. Essa fila acaba com todas. Uma fila enorme. Você tá nela. Atrás tem meio polvo. Tá quase na tua vez. O carrinho tá quase acabando da pessoa que tava na frente. E a tua mãe fala. Vou pegar um sabão. Já volto. Quando você olha pro lado, ela já tá na metade do mercado. E o que você pode fazer? Nada. Ela não deixou cartão. Não deixou dinheiro. E o que acontece? Você começa a ficar desesperado. Por quê? Porque é essa a vingança. Se você fez alguma coisa pra sua mãe. Ela não vai esquecer. Ela vai se envingar de você na vez do mercado. Deixando você quase que o coração na goela. Porque não tem pessoa que fica mais desesperada. Se chegar a tua vez e meio polvo tá atrás de você. Você começa a suar. Você começa a ficar nervoso. Daí acabou o carrinho. Daí tá na tua vez. Você vai. Tua mãe não chegou ainda. Ela nem olha pra tua cara se ela tá chegando. Porque ela fala que vai pegar um sabão em pó. Não. Ela chega com detergente. Água sanitária. Bombril. Chega com meio mundo nas mãos. E daí o que acontece? Você vai colocando as coisas bem devagar. Com a cara de feliz. Até que parece que a mãe de vocês. Minha. Não sei. Parece que mãe tem um super poder. Que quando eu disse. Você tem que estar lá tal hora. Porque é lá que daí já tá na vez de pagar. E ela chega. Você quase morreu e teve um infarto. E ela consegue chegar a tempo. Não sei. Não sei. Não tem explicação. Mas também pode ser que já tenha acontecido de não chegar a tempo. Daí eu já não sei. Diga nos comentários. Mas na maioria das vezes chegam a tempo. Mas pode ser uma coisa bem irritante. Porque você tá quase morrendo. Quase lá. Porque daí o povo irritado atrás. Já quer também ir embora logo. É uma coisa irritante. Mas acho que era isso que eu tinha que falar. Coisas irritantes que podem irritar você. É... Ah, boa. Quem não passa link? Você tá lá. Comenta na mensagem com um amigo ou com uma amiga. Ou na rede social. Que filme, que música, que série, que anime, que livro, que mangá. E daí você só colocou online. Tipo, digamos, livro, mangá, filme, online. Porque eu acho que o certo é você ver por meios legalizados. Mas se não tem pelo meio legalizado. Daí tudo bem procurar online. Daí você procurou. Você diz. Ai, que bom. Que filme. Daí a pessoa pede o link. Como é que eu vou ter a desgraça do link se eu coloquei online? E eu já não... Eu já vi. Eu nem salvei a página. Se eu coloquei... Se eu escrevo daí. Coloquei no Google online. E ela fala. Gosta da porcaria do link? Daí você tem que responder assim. Eu coloquei na porra do Google. Eu não estou com o link. Então, como é que a pessoa vai ficar irritada com isso. Se você só colocou online? E as pessoas que não querem passar o link também? Gosta passar a porcaria do link? Parece que tem uma vontade. Não. Por esse meio. Só eu vejo. Eu não posso passar pra você. Chega a irritar também. Mas eram essas as coisas que eu acho que me irritam. Que podem irritar você. Espero que tenham gostado. Diga nos comentários. O que que te irrita? Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Dê like. E eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. A vergonha. Não sei se vai deixar. Mas vamos tentar. Vamos postar, né? E pode uma parte dois? Acho que pode. Ainda tem muita coisa que irrita. Mas obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.